Açúcar União, quilo 2,99 Arroz Oronobre, 5 quilos, 19,95 Feijão Preto Copa, quilo 7,99 Leite Nogavida Glória, o Quatá, litro, 3,47 Leite em pó, Aurora ou Italac, 9,99 Minho Molico, lata, 11,98 Café Pilão, 9,68 Batata Palito Prime, frasco, quilo e meio, 11,99 Copo tipo A, brancos com 30, 11,95 Coxa Consumé, coxa de frango, quilo 5,99 Coxa de frango Sadia, pacote 7,99 Filé de frango Lá, quilo 9,98 Picanha Friboi Maturata, quilo 49,98 Alcatra Bovina Friboi, quilo 29,98 Brama 269 ml, 1,89 Queijo Minas Barão, quilo 19,98 Mussarela, quilo 19,98 Óleo de soja leve, 7,79 Condensado Italaque, 3,99 Beba com moderação